Ingressar no mercado de trabalho, este é um dos principais desafios dos jovens brasileiros. Mas de acordo com a pesquisa do IPEA, o número de jovens que ingressaram no mercado de trabalho nos últimos 10 anos diminuiu. Uma explicação para isto, segundo a pesquisa, é o fato dos jovens buscarem primeiro uma formação superior para depois começar a trabalhar. Primeiro, da entrada deles muito jovem no mercado de trabalho. Eles estão entrando com média de 16, 17 anos e, obviamente, o que eles permanecem dentro da universidade, de forma geral, e essa é uma interpretação que eu tenho feito, não é para permanecer, para estudar mais. Na verdade, eles ficam na escola porque eles retardam a entrada no mundo do trabalho. Por que isso? A entrada no mundo do trabalho requisita deles uma determinada formação, uma certa maturidade pessoal que eles, com essa idade, com certeza, não têm. Então, esse é o grande diferencial. A universitária Ana Cláudia trabalhava em uma empresa de Uberlândia, mas deixou o serviço para se dedicar apenas aos estudos. Antes eu fazia uma faculdade particular e aí eu conseguia conciliar o trabalho e a faculdade. Mas aí, depois que eu entrei na faculdade pública, que eu entrei na UFO, não teve como eu continuar a trabalhar, porque o curso é integral e os horários são bem alternados, manhã, tarde, noite, então não tinha como eu ficar num trabalho fixo. Não foi bem uma opção mesmo, foi uma oportunidade, assim, né, focar no estudo, porque eu precisava trabalhar, mas como o principal era estudar, tive que deixar de lado um trabalho fixo por causa dos horários da faculdade. Já esta outra estudante preferiu fazer as duas atividades simultaneamente. Ao mesmo tempo que faz faculdade de jornalismo, ela trabalha como repórter em um jornal.